Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de junho, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem 3 drones atingindo uma região próxima de Moscou. Não se sabe se são drones ucranianos, se são drones feitos pela resistência russa, mas de qualquer forma isso deixou, parece que os russos, bastante assustados com esse ataque. Em Piat Hatch, tivemos mais uma tentativa russa de tirar os ucranianos ali da cidade, e novamente com falha por parte deles, particularmente aqui na estrada entre Piat Hatch e Zerebianchi, a estrada está cheia de tanques russos destruídos aqui nessa região, denotando mais uma falha dos russos em retomar Piat Hatch. Os ucranianos, por sua vez, estão fazendo um ataque nessa direção aqui, de norte, em direção a Zerebianchi, justamente porque, lembra, entre Zerebianchi e Piat Hatch, que tem uma distância aqui, uma altura grande, então é desfavorável para os ucranianos atacarem Zerebianchi a partir daqui, mas eles estão vindo aqui por cima e parece que avançaram bastante ontem. A situação em Zerebianchi para os russos é de cerco técnico. Os russos estipularam um toque de recolher em Vasilívica e várias outras cidades da região, certamente prevendo que muito em breve Vasilívica vai ser a linha de frente nessa guerra. E os ucranianos também avançaram bastante aqui próximo de Robotny. Não tem nenhuma cidade liberada ainda, mas toda essa área aqui, que era a área entre cidades, os ucranianos colocaram na zona cinza. Muito em breve a gente deve ver novidades por aqui. Mas também os russos vieram na contra-ofensiva deles aqui na região de Kreminá e conseguiram avançar alguma coisa em direção a Iampolivica, essa cidadezinha daqui. Parece que os ucranianos já retomaram a parte da área, destruíram um bocado de tanques aqui, a oeste de Chervonopopivica. Enfim, os russos estão fazendo aqui, na verdade, uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos ucranianos dos outros frontes para cá. Eles já viram que não conseguem, por mais que eles botem reforços lá em Zaporizia, não conseguem segurar os ucranianos. Estão tentando uma distração nessa região aqui, mas até aqui as forças ucranianas têm conseguido resistir. O único avanço que teve foi nessa região aqui de Kreminá. Chamou muita atenção ontem uma entrevista do Budanov, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, à revista The Economist, em que ele falou principalmente sobre o risco aqui em Enerrodar. Segundo ele disse à revista, a chance dos russos usarem bombas atômicas é nula, eles não são tão burros assim, foi mais ou menos as palavras que ele usou, mas em Enerrodar ele admite que existe um risco dos russos prepararem armadilhas aqui na usina nuclear aqui de Enerrodar. Parece que eles colocaram explosivos nos reatores e no sistema de refrigeração. E também temos a notícia que o inútil corrupto do Lula parece que vai conversar com o Papa Francisco, que é outro socialista inútil favorável ao Putin, para tentar jogar de novo aquele negócio de plano de paz na Ucrânia, que é um absurdo completo. Certamente o Putin está pressionando esses dois fantoches dele para tentar conseguir uma estabilização nessa contra-ofensiva ucraniana. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por MPLA-PT, Saia da Minha Vida, Estourei Minha Fimose e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar no assunto, vamos falar que em Kivy teve um acidente aqui que deixou 100 mil pessoas sem eletricidade. Kivy é uma cidade em que moram 2.9, 3.9 milhões de pessoas, então uma parte da cidade, uma parte pequena, ficou sem eletricidade, mas não foi ataque russo, foi alguma falha, algum acidente que teve nas redes elétricas por lá. Bom, aqui a gente tem uma imagem impressionante do reservatório de Nova Karovka, que na verdade não existe mais. Aliás, desculpa, a barragem é chamada de Barragem Nova Karovka, o reservatório é reservatório de Karovka. Enfim, parece que não existe mais o reservatório, como vocês podem ver, está tudo seco aqui na região. Bom, outra coisa curiosa é que os ucranianos conseguiram no fronte de Zaporizia capturar um bocado de documentos em uma área recentemente liberada ali na região de Zaporizia, né? Então, dá pra ver que estão com marcas de queimadura, tipicamente os russos, quando abandonam uma posição, a última coisa que eles fazem é tentar queimar os documentos, mas muitas vezes os ucranianos chegam logo em seguida e conseguem salvar esses documentos do fogo e tem informações bastante interessantes aqui sobre as perdas russas, né? Aqui a gente ainda não tem um levantamento das informações todas. Aqui o que se sabe só é que parece que as unidades estão indo com pouco armamento, pelo menos um terço a menos do armamento que precisariam pra ir em batalha, né? E aqui tem uma coluna em que se vê, aqui eu imagino que isso aqui sejam as várias companhias ou os vários pelotões ali da unidade e aqui 200 e 300, né? 300 são feridos, 200 são mortos. Dá pra ver aqui os números totais aqui de 68 e 56 aqui anotados na planilha dos russos, né? Aqui, essa é uma planilha interna que não deveria ser liberada para o público, né? Então pode ser que eles estejam até falando a verdade aqui. Pode ser, não é garantido. Bom, vamos aguardar nos próximos dias. Deve ter aí uma boa notícia aí com as informações que eles capturaram daqui, né? Lá em Moscou, aconteceram alguns drones atacando uma base militar próxima ali de Moscou num lugarejo chamado Kalininets, que é próximo a Moscou, né? Os dois dos drones foram derrubados, segundo ele diz, né? Mas pelo menos um drone caiu aqui, causou uma explosão na região. Eles estão mostrando isso daqui pra dizer que no final não houve dano nenhum, né? O drone atingiu aqui uma região que não tinha nada, mas foi bem perto do local onde ficam os soldados lá na base, nessa base militar ali, né? Então foi por volta de 5 horas da manhã, dois drones caíram na região de Naro, Fominski, vilarejo de Kalininets, e os residentes apontaram duas explosões, mas na verdade eram três drones aqui, ó. Segundo o Redvoca, que é um blogger militar lá russo, né? Na verdade foram três drones que caíram próximo a Moscou, na região de Moscou. Um deles explodiu no ar e os outros caíram nesse vilarejo aqui, né? Autoridades ainda não fizeram nenhuma informação, mas o pessoal ficou bem assustado. Lá na Rússia eles sempre ficam, não esperam que a guerra chegue próximo deles, né? Bom, isso daqui foi um trabalho de partizãos lá na Crimeia. A estrada de ferro que passa em Feodósia, ali na Crimeia, foi explodida por partizãos. Tem aqui a imagem da explosão. Dá pra ver aqui também. Esse tipo de explosão certamente causa algum dano à linha férrea. Como eu expliquei pra vocês, linha férrea é rápido e barato de consertar, mas impede o trânsito de trens durante pelo menos aí algumas horas, né? Então já atrapalha os russos nisso daí. Teve também uma grande explosão em Berdyansk, né? Berdyansk é onde foi aqui em Feodósia, aqui na Crimeia, a ação dos partizãos, né? E Berdyansk é essa cidadezinha aqui. É uma cidade portuária que tem sido muito usada pelos russos como base. E a gente vê aqui a coluna de fumaça aqui na região. E a explosão, ela foi geolocalizada nessa região aqui, onde os russos têm colocado, têm feito um monte de barracas aqui, e têm usado como um acampamento deles aqui naquela região, né? Também, Yasinuvata, também teve uma explosão também. Yasinuvata é aqui próximo a Donetsk. Aqui é o Yasinuvata, fica aqui um pouquinho acima de Donetsk. Também é usada como um centro logístico pelos russos ali. Teve uma grande explosão aqui na região. Os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa ali. Essa aqui é uma informação interessante, né? Ontem eu passei pra vocês esse vídeo aqui, ó, de explosões que tiveram em voo no Vanha. Eu até falei que teve várias explosões, tá vendo? O cara tá andando com carro, as coisas tão explodindo aqui, coisa e tal. E eles fizeram a geolocalização de o que que tava sendo atingido aqui, e chegaram neste campo de treinamento dos russos. Ou seja, é justamente um local que os russos usam pra treinar soldados. Devia ter bastante tropa lá. Tomara que não tenha mais. Bom, vamos falar da contra-ofensiva, né? A contra-ofensiva ontem. Vocês lembram? Ontem a gente já falou isso, que os russos tentaram tomar novamente Piat Hatch, que não conseguiram. E ontem tentaram de novo, mais uma vez, tomar a cidade. E de novo foi muito parecido com o que eles fizeram lá em Makarivka, né? Você lembra? Aqui a gente teve essa situação também, em que os russos falaram, não, praticamente tomamos, porque a gente mandou uma quantidade tão grande de tropas pra lá, que a gente tomou a cidade de volta, só que não tomaram. Os ucranianos resistiram, dizimaram as tropas russas todas, e aparentemente foi mais ou menos o mesmo que aconteceu aqui na região de Piat Hatch. Os russos mandaram um monte de tropas aqui, atacaram nos três sentidos. Atacaram a partir de Zerbianchi, a partir do leste, e também a partir de sul, né? E, no entanto, não conseguiram tomar a cidade. Particularmente, essa estrada aqui, entre Zerbianchi e Piat Hatch, parece que está cheia de tanques russos destruídos, porque justamente era de onde veio, digamos, o golpe principal aqui, né? Aqui tem umas imagens que os ucranianos divulgaram, justamente da estrada entre Zerbianchi e Piat Hatch, está cheia de destroços de tanques russos, está se tornando até difícil para os ucranianos passarem por ali de tantos destroços que tem naquela região, né? Então, mostraram aqui um monte de tanques. Repara, essas imagens que eles mostram dos tanques jogando, dos drones jogando explosivos nos tanques, isso acontece tipicamente depois que o tanque já foi imobilizado. Então, o tanque já foi destruído, já não está funcionando mais, mas existe o risco de terem ainda russos lá dentro. Então, para os ucranianos não correrem nenhum risco, eles vão com um drone e jogam a granada ali dentro, a granada explode ali dentro, aí se tiver algum russo ali, não tem mais, já libera aquela carcaça ali, né? Dá para ver aqui no vídeo realmente que a estrada está cheia de destroços russos ali, né? Enfim, e ao mesmo tempo, parece que os ucranianos também fizeram a ação de tomar Zerebiak, né? Ainda não tomaram, mas estão nesse processo. Só que, ao invés de vir de Piat-Hat, que é como eu imaginei que eles fariam, né? Eu falei para vocês, no momento que eles tomaram Piat-Hat, que eles precisam tomar Zerebiak, que não podem deixar essa cidade na mão dos russos por muito tempo, né? E eu imaginei que eles fariam esse trajeto justamente passando pela tal estrada que está cheia de tanques russos aqui da tentativa de tomar, mas parece que não. Os ucranianos acham que por aqui é desvantajoso por causa da diferença de altura, né? Zerebiak está bem mais alto do que a Piat-Hat, que então eles fizeram o contrário. Eles vieram aqui de cima e estão limpando as posições russas nessa região de floresta aqui para atacar Zerebiak aqui a partir do norte. Quem trouxe essa informação foi justamente o Reporting from Ukraine. Está aqui no canal dele, o vídeo de hoje. Na verdade, o vídeo de ontem, 20 de junho. E o que ele fala é isso. Os ucranianos já tomaram uma boa parte aqui dessa região e também já tinham tomado as florestas aqui. Então, eles estão em uma posição muito fácil para atacar os russos em várias direções. Inclusive, eles já têm linha divisada para a rota entre Luhov e Jerebiak sobre posição de tiro. Então, ou seja, os russos que estão em Jerebiak, eles podem até recuar para Luhov, mas vai ser difícil. Vão ter que recuar sob fogo, né? E o campo aqui atrás de Jerebiak está minado pelos próprios russos. Então, você tem o seguinte problema. Os russos estão em cerco aqui. Porque eles não podem ir para leste porque é Piat-Hat que está na mão dos ucranianos. Não podem ir para norte porque tem aqui toda a parte tomada pelos ucranianos, Lubkovi. Não podem recuar para oeste porque a estrada entre Jerebiak e Luhov está em linha de tiro aqui. Os ucranianos podem destruir eles. E, finalmente, para sul, eles não podem ir por causa dos campos minados. Vamos ver quanto tempo leva essa coisa para se resolver. A gente aguarda a resolução muito em breve. É importante que os ucranianos tomem Jerebiak bastante rápido aqui na sequência. O canal russo, dois majores, disse que foi introduzido um toque de recolher na cidade de Vasilívica, ali no Oblaste de Zaporizia. A cidade de Vasilívica é justamente essa grande cidade aqui que certamente é o alvo dessa parte aqui da contra-ofensiva ucraniana. Piat-Hat, Kizerebiak, aí, em seguida, é Luhov, Lisny e Vasilívica. Eles devem seguir nesse caminho aqui, também apoiado por Kamiank, e devem retomar a cidade de Vasilívica. Os russos parecem que já estão prevendo que a situação vai ficar complicada. Vasilívica, que é uma cidade que participou pouco da guerra, na verdade, vai se tornar uma linha de frente agora. E os russos estão fazendo, então, o toque de recolher ali, já imaginando esse conflito bem em breve. Proibido sair na rua entre 9h30 e 5h da manhã. Curiosamente, também, os ocupantes estão treinando a evacuação de Rennichesk. Isso aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque Rennichesk fica bem aqui no fundo. Rennichesk é justamente aquela cidadezinha ucraniana que é uma cidade pequena, não tem grandes coisas aqui, mas que estava sendo usada pelos russos justamente porque era a cidade que tinha uma distância grande da linha de frente, e com isso estava isenta, ou estava protegida dos Haimars. Só que agora, isso não quer dizer mais nada, porque o Storm Shadow chega aqui com facilidade, né? E se eles estão planejando evacuar essa cidade aqui, é porque eles estão imaginando que vão perder tudo, né? Vão ter que recuar para a Crimea aqui nessa região, né? Lembrando que aqui ainda não é que eles tenham ordenado a evacuação, eles estão treinando as pessoas, né? Parece que os celulares dos colaboradores receberam mensagens com instruções detalhadas e coordenadas de pontos de evacuação, caso isso seja necessário ali, né? Mas o mero fato de eles estarem cogitando essa hipótese já é uma boa notícia. Hoje, novamente, um canal russo chamado Arcanjo das Forças Especiais disse que às seis horas da manhã de hoje, dia 21, isso tudo que a gente falou aqui aconteceu ontem, né? Hoje parece que os russos estão planejando um novo ataque a Piat Hatch, né? Vamos ver como é que vai ficar isso, quem que se sai melhor nisso daí. E ele diz que está esperando também ações ofensivas ucranianas na região de Novo Danilovka-Robotny, né? Isso daqui a gente vai ver é que realmente nessa região houve um avanço significativo, né? Os ucranianos não tomaram nenhuma cidade, a cidade próxima aqui já é a Robotny, mas aparentemente eles conseguiram avançar bastante coisa, colocar bastante coisa na zona cinza. Lembra que a zona cinza é uma zona que ou não está ocupada por nenhum dos dois exércitos, ou seja, ela é um local indefensável, então nem um lado nem outro lado conseguem manter tropas ali, ou então é uma região que está trocando de mãos com velocidade, né? Isso acontece também, um lado ele avança, o outro retoma, o outro avança de novo, enfim, fica nessa coisa, não dá pra dizer quem é que está controlando aquela região. Então, essa parece que é essa situação aqui de toda essa região aqui próximo de Robotny, os ucranianos avançaram bastante aqui em direção a Verbov, né? Isso ainda é zona cinza, é a mesma coisa que eles estão descrevendo aqui, basicamente a mesma coisa que eles descreveram aqui em termos de avanço, mas isso aqui certamente é um avanço, por quê? Porque essa área aqui era uma área controlada pelos russos, então ela ainda não está controlada pelos ucranianos, mas os ucranianos já estão, os russos também já não controlam mais essa área, ou seja, o avanço está ocorrendo aqui e lembra, nessa região aqui a linha principal de defesa russa ela fica aqui na altura de novo prokopívica, nessa região aqui. Então aqui se você olhar o mapa aéreo tem um monte de trincheira, um monte de preparação aqui nessa região, justamente é a principal linha de defesa russa. A primeira já foi, a primeira os ucranianos já cortaram ela, a segunda que é maior é que está nessa região aqui, mas você pode ver que está chegando muito perto. e a minha expectativa, aí eu não sei, mas vamos ver como é que vai ser a coisa, é que uma vez que eles atinjam a linha principal de defesa russa, os ucranianos também engajem a principal força de ataque deles justamente para passar por aqui. E a expectativa é, uma vez atravessando essa primeira linha russa, o resto vai ser rápido e fácil, vão avançar com muita velocidade aqui. Tokimak vai dar trabalho, é verdade, mas eles devem ganhar bastante distância por aqui. A situação para os russos deve estar mesmo desesperadora. Por quê? Porque eles resolveram ir num ataque lá em Kupiansk. Então aqui, o Dimon, que é um soldado ucraniano que está lá na região de Kupiansk, disse que os russos estão forçando com muita força ali na direção de Kupiansk. Kupiansk, vocês sabem, é bem aqui no norte. Aqui, Kupiansk nessa direção aqui. Os russos tentaram avançar muito aqui durante o inverno, tentaram chegar em direção a Kupiansk, mas não conseguiram. E também aqui na direção de Lima, a partir de Kremliná, tentaram avançar com muita força, mas também não conseguiram. Segundo ele diz aqui, a ideia é justamente desviar as tropas ucranianas que estão atacando em Barmut ou também em outras regiões, também lá em Zaporizia e coisa e tal. Ou seja, pode ser que eles estejam exatamente tentando desviar a atenção dos ucranianos. É lógico, isso significa que eles estão botando algumas tropas ali naquela região, tirando tropas de outros lugares também. Mas a visão deles é que a força ucraniana em Zaporizia deve ser tão forte que eles sabem que não adianta reforçar ali, vai acabar rompendo. A melhor chance deles é tentar justamente espalhar o ataque ucraniano ainda mais. Aqui na região de Criminar, como a gente falou, os russos avançaram alguma coisa aqui a oeste de Xervonopopivka. Xervonopopivka está aqui, eles avançaram alguma coisa, mas não avançaram muito não. Se você olhar aqui, uma das... Aqui é justamente uma situação dos ucranianos destruindo a tentativa de avanço russo nessa direção. Conseguiram destruir aqui os tanques que estavam encaminhando ali. Bom, o Max 23 aqui está descrevendo a situação na linha de frente da seguinte maneira. Temos pequenos avanços que não podem ser explicitados ainda. Isso é outro ponto. os ucranianos estão ainda sobre silêncio operacional. Por outro lado, não tem grandes avanços do exército ucraniano, porque eles estão preparando para certas ações. Ou seja, bem enigmático, não falou nada aqui. E em Barmut também não teve nenhuma novidade, eles continuam atacando em direção aberrífica e clichífica. Então, é isso daí. Estão aguardando alguma coisa e deve haver algum avanço significativo. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre as ações que aconteceram ontem, mas a verdade é que não tem nenhuma grande novidade nisso daqui. Não trouxeram nenhuma grande novidade. A linha de frente, eles nem falam sobre eventual avanço aqui em Kupiansk ainda, apenas aqui na região de Criminar. Criminar, de fato, os russos avançaram um pouco aqui. Bilorohivka não teve avanço, Spirne e Barmut. Em Barmut os ucranianos continuam avançando, mas repara que não teve tanta luta em Barmut ontem. Parece que os ucranianos realmente deram uma pausa ali em Barmut. E a Vidivka, Marinka e aqui também na região de Makarivka, a situação segue mais ou menos a mesma. na região sul em Zaporizia, a gente falou sobre esses dois pontos principais aqui de avanço, já esclarecemos aqui os avanços ucranianos que tiveram nessa região. Agora, uma coisa que está preocupando muita gente, vocês sabem, esse avanço ucraniano aqui em Vasilivka, ele pode eventualmente ameaçar os russos em Enerrodá, não existem, assim, ainda é longe, porque os ucranianos teriam que tomar Vasilivka, isso eu acho que vai acontecer mas vai acontecer para eles usarem essa estrada aqui em direção a Melitopol. Agora, eles poderiam, talvez mais adiante, continuar esse avanço em direção a Dnipro-Urudne e depois a próxima cidade já é Enerrodá. É lógico, seria complicado para os ucranianos avançar só nessa direção porque eles ficariam com uma rota logística à mercê dos russos, os russos têm aqui Mirhalivka ainda e várias outras cidades por aqui de forma que poderiam, mesmo que os ucranianos conseguissem avançar, poderiam comprometer as linhas ucranianas aqui, então ainda é uma coisa mais para frente retomar Enerrodá. Mas parece que os russos já estão bastante preocupados com isso e segundo o Budanov ele disse na reunião ele teve uma entrevista com o The Economist ontem e ele falou que, bom, primeira coisa ele falou que como chefe de inteligência eu posso dizer para você de forma direta que isso não vai acontecer isso era uma pergunta do pessoal do The Economist sobre o uso de armas atômicas pela Rússia apesar de todo o meu desgosto pela federação russa não tem tantos idiotas assim gerenciando o país para fazerem isso é aquilo que eu falei para vocês o pessoal na Rússia sabe que bomba atômica se usarem isso acabou a Rússia não tem mais nenhuma chance nem de um futuro próximo por quê? porque aí nem a China vai dar mais apoio para eles certamente teriam ações retaliatórias do ocidente também e é muito provável que isso acabasse destruindo completamente a Rússia no final então não tem essa possibilidade não são tão idiotas assim mas ele falou também sobre a questão de Zaporizia aí ele falou isso daqui é uma coisa que eu já não teria tanta certeza que não vai acontecer segundo ele ele disse que os russos minaram os reatores na planta nuclear de Zaporizia e também os sistemas de explosivos os sistemas de refrigeração com explosivos e veja o sistema de refrigeração é lógico é crucial para você evitar uma reação descontrolada na usina e o pior disso é que eles podem fazer exatamente isso dos seis geradores que tem ali cinco já estão no chamado chute down frio ou seja estão completamente desligados ainda tem algum calor residual mas é muito pouca coisa não aconteceria nada existe um único reator o reator número cinco que ainda está no chamado hot shut down ou seja o reator não está produzindo energia elétrica mas a reação continua lá dentro os russos estão impedindo que os soldados ucranianos coloquem ele em estado de cold shut down por que isso seria importante primeiro por conta da água de refrigeração que a gente sabe embora o reservatório que eles tirem a água aqui ainda tenha água e vai ter água por bastante tempo é arriscado uma vez que não tem mais toda a represa aqui de carrovica todo o reservatório de carrovica para sustentar isso daqui e além disso tem os explosivos que podem danificar o sistema de refrigeração qual que seria o cenário catastrófico nesse caso os russos vendo que estão perdendo que teriam que sair eles destroem o sistema de refrigeração isso não implica numa explosão imediata do reator ele ainda vai sobreaquecer até chegar no nível de explodir e nesse meio tempo os russos explodem o sistema de refrigeração e fogem dali saem em recuo voltam para a Rússia deixando terra arrasada aqui nessa região da Ucrânia certamente seria um desastre de grandes proporções aqui poderia englobar inclusive partes da Rússia e parte da Europa também de países da Europa aqui uma explosão no reator de Zaporizia enfim isso daqui o Budanov não descarta é realmente um motivo de preocupação para todo mundo o Tatarigami está falando aqui sobre aquela thread que a gente falou ontem do David Sacks que ele falou que a contra-ofensiva falhou a Ucrânia nem colocou ainda o principal das tropas dela ele está falando que a contra-ofensiva falhou e ele está falando que isso daqui faz parte do manual de contra-informação russo justamente porque qual que é a grande estratégia que tem descrita isso aí não é coisa suposta não tem os manuais de informação russos justamente a aposta dos russos é que democracias são mais volúveis do que ditaduras isso que eles veem como a força da Rússia e a fraqueza do Ocidente a visão deles é que o Putin vai continuar a determinação dele de continuar guerreando na Ucrânia indefinidamente por mais que o país esteja na merda por mais que a população esteja sofrendo por mais que ninguém mais tenha vontade de fazer guerra o Putin vai continuar na guerra porque uma ditadura ele manda e acabou ao passo que as democracias do Ocidente eventualmente a situação vai ficar tão cara para elas tão eles vão perder o interesse não vão fazer isso e coisa então enfim essa é a aposta que o Putin está fazendo e o que ele está tentando com isso daqui é justamente minar o interesse do Ocidente na Ucrânia eu sinceramente não vejo isso como uma coisa viável eu acho que ao contrário está cada vez mais claro para todo mundo o que está acontecendo ali até aqui no Brasil que boa parte da imprensa foi a favor da Rússia durante muito tempo a impressão que dá agora é que eles já estão percebendo o tamanho do buraco que é ficar do lado da Rússia nessa guerra enfim ele fala aqui dos vários tentativas de contra-informação sempre nesse sentido não vão falar mentiras sobre a guerra não sei o que lá mas vão falar sempre coisas no sentido de que olha só a Ucrânia está perdendo já era não tem nenhuma chance aliás vocês já viram alguns críticos aqui no Brasil fazem isso não a Ucrânia já era estão falando que a Ucrânia já está destruída desde fevereiro do ano passado sendo que como é que está destruída se está retomando cidade agora enfim esse tipo de coisa faz parte da contra-informação russa isso está no manual de contra-informação russo bom mas agora tivemos boas notícias acabou o último Hamstein a gente teve algumas boas notícias a Ucrânia vai receber um pacote de 6.2 bilhões de ajuda dos Estados Unidos agora por quê? porque isso aqui é uma coisa que a gente já tinha falado que tinha acontecido que havia um erro de contabilidade o pessoal colocou aqui que uma falha de contabilidade gerou mais 6.2 bilhões de ajuda para a Ucrânia ou seja qual que era a falha de contabilidade? eles estavam muitos dos equipamentos que foram enviados para a Ucrânia eram equipamentos que já estavam até para ser descartados pelos Estados Unidos era coisa que já ia para o ferro velho então isso foi vendido para a Ucrânia ou foi contabilizado pelo valor integral daquilo como se fosse equipamento novo o que evidentemente não é verdade então o erro aconteceu antes a contabilidade antes estava errada agora eles corrigiram a contabilidade e com isso surgiu mais 6.2 bilhões de ajuda militar para a Ucrânia que certamente vai ser muito bem-vinda além disso a gente teve a informação de que além desses 6.2 bilhões de ajuda militar os Estados Unidos vai alocar mais 1.3 bilhões de ajuda financeira para a Ucrânia principalmente para ajudar a recomposição da grade de energia do sistema de energia ucraniano vocês lembram no final do ano passado os russos visaram muito subestações e coisa e tal os ucranianos conseguiram consertar a coisa hoje em dia o sistema elétrico está funcionando muito bem de vez em quando tem umas falhas como a gente falou ontem teve falta de luz em Kiev e coisa e tal mas certamente ele não está no melhor estado possível depois dos ataques então mais uma ajuda americana para a Ucrânia e também o Banco Europeu de Investimento vai alocar 840 milhões de euros também no processo de reconstrução da Ucrânia e também a gente teve o aviso que a Inglaterra o Reino Unido vai fornecer 3 bilhões de dólares ao longo dos próximos 3 anos de ajuda financeira para a Ucrânia então uma excelente notícia e repara que o tema de muitos aqui já é a reconstrução da Ucrânia o pessoal já está dando como certo que as forças do Putin não vão durar muito tempo ali na Ucrânia sim e além das ajudas da comunidade europeia dos Estados Unidos da Inglaterra Portugal também se comprometeu a mandar mais 14 veículos armados M113 são transportadores de pessoal então mais uma grande ajuda do pessoal de Portugal e também uma bateria de obuses de 105 milímetros parabéns ao pessoal de Portugal pela ajuda à Ucrânia bom aí uma coisa curiosa aqui vocês lembram que teve uma reunião do Putin com os blogueiros militares e que transpareceu por um blogueiro militar que o Putin não sabia das informações que os blogueiros estavam falando para ele então os blogueiros militares puderam falar diretamente com o Putin e passaram algumas informações que ele disse que não sabia que aquilo estava acontecendo nossa nem sabia e eram informações ruins de derrotas russas de equipamento ruim e coisa e tal e quem falou foi justamente o Kodakovsky que liberou essa informação só que alguém deve ter apertado ele porque ficou feio para o Putin isso quer dizer que o exército não estava informando o Putin corretamente não pode o exército funciona então agora ele fez um post dizendo que não Putin tem um sistema de monitoração muito efetivo ele sabe de tudo que está acontecendo no front ele tem generais muito experientes que monitoram a situação na Ucrânia e reportam diretamente para ele e ele pode chamar qualquer comandante de brigada ou seja é o tipo do post desculpa Putin eu fiz merda por favor não me joguem da janela não me dê chazinho de Polônio então ele está dizendo não o Putin sabe de tudo não ficou sabendo não teve nada que ele ficou sabendo por blogueiros militares não ele sabia de tudo coisa e tal curioso é que o Kramarov um outro oficial aqui um oficial ucraniano estava dizendo aqui que ao contrário o que está o que o estágio atual da contra ofensiva diz é justamente que o Kremlin não sabe que o Putin não está atualizado do que está acontecendo no front isso fica evidenciado em particular pela Akine eu não sei o que é isso daqui acho que é uma palavra que ele não soube traduzir do ucraniano para o inglês e eu não faço ideia do que significa mas eu entendo que seria o otimismo a empáfia que o Putin estava expressando na última reunião isso é uma história tradicional para a Rússia o alto comandante das tropas quanto mais alto o comando das tropas menos ele sabe a situação real então o Putin ele próprio só vê mentiras só ouve mentiras e isso acaba ajudando a Ucrânia enfim é uma posição contrária ao que o pessoal está dizendo sim os dinamarqueses uma equipe de reportagem da TV2 da Dinamarca publicou essas imagens do gasoduto do Nord Stream mostrando a falha do Nord Stream 2 o ponto que falhou e o ponto curioso que eles trazem aqui é que foi diferente do Nord Stream 1 ou seja você teve a gente já falou sobre isso teve uma explosão no Nord Stream 2 que foi só num duto não teve os dois dutos e depois teve uma explosão no Nord Stream 1 que foram os dois dutos e aí tem um monte de especulação sobre será que todo mundo entendeu que foi a mesma pessoa que fez os três ataques mas pode ser que não aqui tem mais evidência disso parece que a forma como foi explodido o Nord Stream 2 é diferente da forma como foi explodido o Nord Stream 1 que curioso isso o Shoigu ontem fez mais um monte de ameaças vazias dizendo que de acordo com nossas informações os comandantes das forças armadas ucranianas planejam atacar o território da Rússia incluindo a Crimeia Crimeia não é território da Rússia o Shoigu não adianta você falar isso porque não é Crimeia é da Ucrânia e com sistemas americanos Highmars e mísseis britânicos Storm Shadow inclusive os americanos e os ingleses explicitamente deixaram claro que as armas dele não podem ser usadas em território russo mas que a Crimeia é território ucraniano é o território reconhecido então podem ser usadas na Ucrânia também e aí ele vem com a ameaça vazia o uso dos mísseis fora da zona de combate significaria um envolvimento total dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito e provocaria ataques imediatos sobre os centros de tomada de decisão na Ucrânia acrescentou ameaça vazia se ele pudesse atacar os centros de decisão da Ucrânia eles já teriam atacado há muito tempo isso é a lorota desses caras e o mais engraçado foi que justamente o Igor Jirkin ou Igor Strelkov aquele criminoso de guerra russo fez aqui troça do Shoigu porque ele disse aqui hoje muitos viram as afirmações irônicas em conexão com o Sergei Kuzignatovich é o Shoigu é porque ele é Sergei Shoigu na verdade é Sergei Kuzignatovich Shoigu então ele gosta de chamar o pessoal assim lógico que são em vão você acha que o marechal de brinquedo está preocupado com a Crimea é lógico porque ele e a família dele e os amigos dele tem propriedades lá os russos compraram muitas propriedades da Crimea a Crimea é um lugar de veraneio um lugar muito bonito real estate ou seja terrenos um monte desses nos melhores lugares da Crimea muitos desses terrenos evidentemente roubados de ucranianos durante a invasão mas ele não tem nenhuma propriedade em Valuik Chebequino Graivoron e na cidade abandonada de Herson em Donetsk em Luhansk ou seja ele está falando que isso aqui são cidades em Belgorod que foram invadidas pelos ucranianos lá em determinado ponto aí ele está falando por que o Shoigu está preocupado com a Crimea é porque ele tem terrenos ele tem propriedades ali em Belgorod ele não está tão preocupado assim Donetsk Luhansk Rerson ele não está preocupado porque ele não tem terreno ali enfim ele está dizendo que essa fala do Shoigu evidentemente é porque ele próprio está se sentindo prejudicado nisso daí e de novo se eles tivessem capacidade de atingir centros de decisão ucraniano eles já teriam feito isso bom uma boa notícia General Electric finalmente cancelou os contratos de reparo com as turbinas de gás que tem lá na Rússia a General Electric continuava fazendo a manutenção das turbinas não vendia novas turbinas mas continuava fazendo a manutenção sob a alegação de que era uma questão de segurança porém no dia 19 de junho ela declarou para os russos que ela parou todo o acesso a sistemas de monitoramento e também não vai fornecer mais partes de reposição para as turbinas ou seja que os russos vão ter que desligar as turbinas por questão de segurança ou então arcar com as consequências disso e ela tomou essa decisão devido a uma expansão das sanções americanas que proíbem companhias americanas inclusive de prover serviços na Rússia então mesmo no caso de que isso ameaça a segurança da Rússia problema dos russos excelente notícia essa bom a BBC traz uma informação curiosa sobre as mortes de russos na Ucrânia e eles falam aqui sobre os russos que eles fizeram a contabilidade porque a Rússia evidentemente não fala quantos soldados russos morreram na contabilidade deles são 25 mil combatentes mortos mas lembra 25 mil é o mínimo absoluto porque é o que eles conseguiram contar eles sabem o nome de cada um desses 25 mil que morreram aliás diga-se de passagem parece que o Putin decretou a proibição de funerais na Rússia é isso mesmo que você entendeu não pode ter funeral na Rússia porque era como a BBC e outros órgãos estavam computando os mortos sabiam que tinha funeral na cidade era soldado aí pegava a informação sabia que era um soldado que morreu não pode mais ter funeral na Rússia tem que ser enterrado diretamente enfim mas isso foi agora eles contabilizaram esses 25 mil combatentes mortos e falam alguns casos aqui e aí ele diz aqui que o que chama atenção é a mudança da faixa etária e do tipo de soldado que estava morrendo a típica vítima nos primeiros três meses da guerra era um soldado jovem de 21 anos um soldado profissional do exército russo a patente de soldado raso eles traduziram errado aqui eles traduziram private para privada não private é soldado raso ou praça a tradução correta no Brasil seria praça enfim ou seja soldado profissional praça de 21 anos e agora a vítima típica nos últimos três meses tem 34 anos de idade é um prisioneiro que foi tirado de uma prisão para lutar na Ucrânia e não tem patente nenhuma aliás essa é a grande questão qual a patente desse cara nem soldado eles são enfim patente para quem não sabe é o ranking da pessoa no exército começa com praça que são soldados cabos e sargentos aí depois tem oficiais oficiais superiores e por aí vai soldado cabo sargento tenente major capitão e por aí vai enfim então o que ele está mostrando aqui é justamente que os russos começaram com as melhores tropas as tropas profissionais tropas jovens bem treinadas e agora já estão na base do desespero em termos de soldados lá na na linha de frente curiosa essa expansão e olha só 25 mil lembra é o mínimo absoluto os ucranianos dizem que já mataram mais de 200 mil soldados russos mas é importante notar os 200 mil soldados russos seriam tirados de combate ou seja tem mortos e tem feridos incapazes de voltar a lutar também então pode ser que seja alguma coisa intermediária entre esses dois números né bom a ONU mostrando o mais o quanto é uma entidade absolutamente desprezível e sem utilidade nenhuma já está mais do que na hora de fechar a ONU demitir todo mundo aquele bando de burocrata que não serve para absolutamente coisa alguma já falei para vocês a ONU surgiu exatamente com o propósito de impedir uma guerra como a que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia e o que a ONU faz? a ONU não faz nada a ONU fica parada lá aí fica um monte de programa de fome de trabalho de não sei o que lá Unicef vão resolver um monte de problema que não é o problema que ela foi feita para resolver ela tem que resolver o problema da guerra e na guerra não serve para porcaria nenhuma então já está mais do que na hora de acabar com a ONU com todos esses órgãos da ONU OMS Unicef fecha isso tudo demite todo mundo cambada de burocrata inútil e socialista esse pessoal socialista para caramba está mais do que na hora de acabar com isso aí um ucraniano fez esse protesto a ONU diz seguidamente que não pode interferir na guerra não pode fazer nada na Ucrânia não sei o que lá mas olha só ela pode processar o cara que fez isso a ONU está processando o ucraniano que fez isso daí olha que coisa de regime totalitário esse pessoal a ONU ela tem essa ambição de se tornar o governo mundial totalitário comunista existe essa ambição e muita gente ali da ONU é mais um motivo para acabar com essa coisa o quanto antes processar o cara que fez um protesto é típico de socialista isso querer criticar quem protesta contra eles estão processando o cara que fez isso daqui um ucraniano lá na Ucrânia bom e por falar em socialistas inúteis e burocratas corruptos o Lula vai a Roma fazer parte do esforço do Papa Francisco pela paz na Ucrânia e daí fala que parece que o o Papa mandou o italiano Mateus Zuppi até Kiev no início do mês e ele queria fazer a mesma coisa com Moscou e daí o Papa quer falar com o Molusco corrupto e com o ditador sanguinário do Miguel Dias Canel lá de Cuba os dois tem uma audiência tiveram ontem dia 20 com o Papa e seriam para manter um canal de contato com o Putin que poderia abrir o caminho de Zuppi até lá no Kremlin cara não vai sair nada disso não tem nenhuma condição de ter nada disso o Papa é só mais um socialista mais um burocrata inútil fazendo merda nessa guerra igualzinho o socialista do Camel Dias e o socialista do Lula que estão fazendo o jogo da Rússia o jogo é o que está no manual de guerra dos russos o manual de guerra do que o Tatarigami trouxe para a gente fala exatamente isso esse manual que são a tradução feita pelos ocidentais das estratégias russas lá do manual russo que é justamente isso é tentar postergar essa guerra atrasar a guerra demorar a guerra esperando que democracias sejam mais transitórias do que ditaduras olha a crueldade desse tipo de coisa mas a verdade é que não é isso não a democracia ela tem por outro lado uma resiliência muito maior do que ditaduras ditaduras acabam sendo castelos de cartas se derrubar a peça certa cai tudo e bom para complementar não deixem de ajudar na nossa vaquinha se você já ajudou na nossa vaquinha muito obrigado eu ontem consegui mandar os badges pelos correios então o pessoal que comprou os badges naquela live que a gente fez deve estar recebendo nos próximos dias e mandei pack normal pack costuma demorar um pouquinho peço desculpa é porque foi muito badge e daí sairia muito caro se eu mandasse sedex alguma coisa assim enfim ontem também eu consegui mandar os 32 mil reais para o Alex Silva que estava faltando eu já tinha mandado uns 12 mil dólares desculpa 32 mil dólares eu já tinha mandado 12 mil e 500 dólares antes que foi o que eu consegui mandar pelos meios digamos convencionais brasileiros mas aí a receita não deixa você mandar mais dólar para o exterior do que 12 mil e 500 sem um monte de comprovação daí eu mandei via bitcoin para o Alex Silva ontem o Alex Silva aprendendo a usar bitcoin ele ficou até desarrasmado e vai gostar de saber que o mandei em bitcoin para ele o bitcoin subiu de ontem para hoje então já teve algum lucro nessa história toda ele já está lá em Kiwi comprando as coisas comprou monóculo de visão noturna roupa comprou um monte de coisa ela está comprando as coisas todas para apoiar o pessoal na Ucrânia e assim que a gente tiver informações fotos e coisa e tal eu mando para vocês para a gente fazer uma visão disso daí então é isso daí muito obrigado a quem participou se não participou ainda quiser participar tem o link na descrição do vídeo o link da campanha e um vídeo explicando como é que faz para comprar bitcoin e doar aqui obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí